Pessoal, com vocês, Jerônimo Temer! A verdade é que eu acredito que as pessoas têm que viver as histórias que elas querem contar. E eu simplesmente não vivia isso. Eu simplesmente era um servidor público e eu não amava aquilo. Então como é que eu ia dizer para o meu filho, para a minha filha, viva a história que você quiser viver, se eu mesmo não vivia a história que eu queria viver? Então a grande diferença, assim, na minha opinião, desde que eu saí do meu emprego público e comecei a viver a vida que eu amo, é poder olhar para eles e falar assim, João, Carol, seja verdadeiramente a coisa que você quer ser para a sua vida. Seja verdadeiramente aquilo que você ama fazer, porque é isso que faz a diferença no meio da gente. Então hoje eu tenho orgulho de construir a história que eu quero contar. E eu posso dizer para eles, construa suas histórias. Então deixa que as outras pessoas digam para você que história você tem que construir. Fala, coach! Eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach. E um dia eu tive um sonho. Eu tive o sonho de fazer os coaches viverem de coach, viverem de ajudar as pessoas a serem melhores e serem bem remunerados por isso. E exatamente agora, nesse exato momento, vai começar o maior evento de coach do Brasil. Onde eu reuni 1.400 coaches aqui. Sabe por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que eu sou coach e eu mudo o mundo. this is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life, my life. Tchau, tchau I'm never gonna look back, oh, I'm never gonna give it up, no, just don't wake me now Pra ele ser o pai incrível que ele é de João e de Carol, pai presente que ele é, ter me ajudado quando as crianças acordavam à noite, ele não me ajudava, ele fazia comigo Então com vocês eu vou chamar aqui o meu coach, Jerônimo Tebel This is gonna be the best day of my life This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be The best day of my life Everything is in your mouth, everybody help me This is gonna be The best day of my life I got my life The best day of my life The best day of my life Today and we'll see you next week